live Rogério e Baxé e Baxé ou e Baxé ou vamos lá minha gente sejam bem-vindos a todos eu vi ali que a Aline já pegou aí o visual novo a carequinha voltou a brilhar beleza né estamos aí nessa live vamos falar sobre a criação do mundo em Oxeturá Rogério é muita coisa é muita coisa é muita coisa caraca o que a gente se meteu cara é porque que a gente vai fazer isso o que a gente se meteu cara putz grila olha é para ser muito sincero a gente pensou em fazer o Baxé dedicado ao Oxeturá claro pela importância do do a importância fundamental que tem essa história nós vamos tentar contar aqui agora é a gente claro passou esses dias pensando conversando sobre essa condição acabou chegando à conclusão né Rodrigo que a tarefa ela é grande e que talvez a gente não se baixe mais uma vez né talvez é verdade mais uma vez não embaixo é possível que o assunto se expanda né é que as coisas se expandem elas aumentam é porque mas eu acho que talvez seja isso é na medida em que essa história ela precisa ser contada e a gente precisa ter muito cuidado com essa história cuidado no sentido de de cuidar né de tratar bem essa história fazer com que ela soe e repercuta de tal forma que a gente possa ter dela bom entendimento e proveito né exatamente é porque é porque é uma história fundamental na tradição yorubá e é muito importante que que a gente conte ela propriamente lembrando né que contar a história sempre significa revivê-la né é uma das formas de você reviver o mito é contar o mito não é e essa história ela fala é uma das histórias que fala sobre a criação do mundo e esse aspecto eu sempre acho muito importante lembrar porque a gente tem uma mentalidade nossa mente ocidental não é orientada muitas vezes não é matriz cultural que que deriva das religiões do livro não é a gente tende a querer encontrar um certo o início das coisas né Rogério lembrando um pouquinho a discussão que a gente fez semana passada sobre a questão do purismo né ou seja encontrar a fonte única de todas as coisas e a gente começa esse baché mais uma vez aqui desmontando alguma expectativa porque na verdade não há essa fonte única de todas as coisas no sentido da narrativa da história porque Oxetorá conta para a gente sobre a criação do mundo mas isso não significa que somente em Oxetorá fale da criação do mundo a criação do mundo a criação absoluta né dada em um Odú então encontramos Odú em que a criação se dá não se trata disso e também não se trata de dizer que dada a criação tudo ocorre de forma estável sem que os processos não entrem no dinamismo das circunstâncias propriamente exatamente e a gente vai perceber porque assim como outras histórias sobre a criação do mundo a gente pode falar de cara só a título de exemplo Ogundameji um dos Odus Abá conta também uma criação do mundo conta para a gente que o mundo foi criado duas vezes é um caminho extremamente rico, extremamente interessante que vão ter recortes e aspectos que vão ser pertinentes àquele Odú e quando fizermos uma leitura dessa história daquele Odú em caráter amplo como a gente costuma fazer ou seja, em caráter narrativo contando como uma contação de história a gente vai perceber as diferenças e a gente vai ver que ele também vai contar sobre a criação do mundo problemas que acontecem como elas foram resolvidas e como é que essa história se presta a uma determinada circunstância de que varia esta história da criação do mundo que está em Ogundaeji como é que ela se presta ela tem um fim e assim também a gente pode falar Rodrigo em Oyekumeji a criação está em potência as coisas não aconteceram então o mundo não é tal como nós conhecemos e ele está em potência ele poderá se tornar aquilo que o mundo, o cosmos pode ser contextualizando só para o pessoal que não conhece na cosmovisão de Ifá no ordenamento dos Odú e Ifá Ifá ensina para a gente que em Oyekumeji nasceu a escuridão e Oyekumeji é o mais antigo de todos os Odú e Ifá então Oyekumeji com a escuridão nasceu antes mesmo de Ejiobê que é o Odú onde nasce a luz por isso o Rogério fala faz todo sentido lógico porque como é que a gente pode falar do que não houve a partir do não haver então a gente fala de primeiro Ejiobê onde a potência da criação vem a se realizar então Ejiobê é a potência da criação é a criação Ejiobê é a arte então as coisas do cosmos já se deram e aí em seguida o segundo do Abá é Oyekume onde a gente vê parece que é estranhiza mas as coisas não aconteceram ainda mas tinha acontecido em Ejiobê e passa a primeira coisa é não há uma linearidade dessas histórias exatamente e a segunda coisa é para que nós possamos falar que houve um momento em que nada existia nós temos que existir portanto a necessidade de Ejiobê que nos permite falar de Oyekume que as coisas ainda estão somente em potência elas são pura escuridão e são duas criações né Rodrigo do cosmos está falando da criação de todas as coisas do cosmos e não as coisas deste mundo do Aie Ode Aie e a gente não busca aqui esgotar essas histórias porque é sempre importante a gente lembrar que nós estamos falando de Ifá Ifá é uma cultura não é nascida no seio do povo Yorubá e dispersada pela diáspora desse povo escravizado no holocausto da escravidão atlântica mas a gente precisa lembrar que apesar da gente poder falar dessas e muitas outras histórias de Ifá sobre um aspecto cósmico o objetivo primário dessas histórias é viabilizar a função de cuidado que o oráculo de Ifá materializa então em última instância essas são histórias que são utilizadas que são utilizadas nas consultas através dos recortes dados pelo oráculo para com que possam ser criados sentidos específicos às necessidades dos consulentes das pessoas que estão buscando a sabedoria de Ifá então nós fazemos esse exercício de elevar ao nível metafísico essas histórias para com que a gente possa ter compreensão para com que a gente possa esmiuçar os detalhes significativos que tem ali dentro e possamos dessa forma extrair o máximo de significados para a nossa vida para a nossa vida cotidiana para a nossa vida diária porque a gente vai ver que o mundo que é criado nessas histórias pode até ser o planeta Terra pode até ser o mundo material mas em última instância é esse mundo individual em que cada um de nós habita pleno de seus significados pleno de seus símbolos de suas histórias histórias com H maiúsculo histórias com H minúsculo e que efetivamente geram essa visão de mundo que cada um tem e que é diferente varia de cada pessoa mas que as histórias de Ifá permitem que com os devidos recortes a gente possa produzir significados que agreguem valor e possam materializar isso que Ifá fala para a gente que é o cuidado o que é fascinante então que a gente pode ter uma história em que uma narrativa presente em Oduifá em que forças titânicas do cosmos estejam se articulando para criar os astros as estrelas as coisas estão muito além de nós e não na consulta oracular elas dizem para nós como devemos nos conduzir então nós falamos das coisas mais espetacularmente grandiosas do cosmos elas falam de nós e assim também o contrário né Rodrigo a gente pode falar das coisas bem miudinhas parecem não ter muita importância mas na consulta oracular uma história que conta a fábula em que os animais falam uma fábula em que pedaços do corpo dialogam tem conflito que fala sobre o desejo do amendoim de ser uma planta próspera e ter muitos filhos olha que bonito isso olha que bonito de quantas formas a gente pode entender essas falas é só para a gente poder ter uma perspectiva de que essas histórias elas não são fábulas e elas não se prestam em última instância nem para isso que a gente está fazendo aqui de contar e falar para muitos de forma ampla e muitas vezes até irrestrita as falas elas são sempre contextualizadas pelo olhar do oráculo logo o olhar da divindade e essas divindades que falam a gente falou de histórias aqui que não necessariamente falam de divindades mas é muito importante a gente lembrar que elas falam de divindades e é muito importante lembrar que as divindades falam conosco na consulta oracular e permitem que para além de muitas de muitas muitas formas diferentes do conhecimento da experiência religiosa mas sendo mais frequente aquele onde os seres humanos acreditam nos deuses as histórias de Ifá dizem para nós que os deuses acreditam nos seres humanos acreditam na nossa capacidade de realizar grandes coisas e na nossa capacidade de realizar as pequenas coisas do dia a dia que nesse momento estão tomando grande vulto dado a situação que a gente está vivendo a gente está atribuindo grandes significados a pequenas coisas que viviam é a louça que não para de se multiplicar na pia a roupa que não para de aparecer o mundo que não para de se espalhar dentro de um espaço restrito também Ifá aconselha a gente para existir essas coisas e assim só para a gente contextualizar aqui um pouquinho literariamente essa história esse verso de Ifá e a gente tem o privilégio aqui efetivamente de ter um verso um poema que foi documentado nesse formato é um poema que está documentado num livro tradicionalíssimo clássico da nossa tradição da tradição afrodescendente que é Osnagoia a Morte da Dona Ruana Elben dos Santos antropóloga esposa do célebre mestre Didi então assim esse é um dos provavelmente está ao contrário para vocês mas Osnagoia a Morte essa é uma edição da editora Vozes eu vou colocar o link aqui embaixo depois para quem quiser ter o livro é um livro importantíssimo porque ele fala sobretudo das origens da tradição então ele vai falar de Egum ele vai falar do relacionamento com os mortos e ele vai falar da presença da importância de Exu no sistema oracular no sistema cósmico da tradição yorubá esse livro ele foi lançado se eu não me engano em começo dos anos 80 a partir da pesquisa que ela fez nos anos 70 que se eu não me engano é o doutoramento dela e que foi publicado numa outra versão mais recente nesse livro da editora Corrupio aí sim um livro sobre Exu e aí ela reescreve é que ela reconta essa história esse verso e outros versos também de Obelale que são as histórias da literatura de Exu documentada no oráculo de Ifá é um livro importantíssimo que deve ser lido e relido e um livro que tem muitas polêmicas muito interessantes é isso que eu ia falar eu acho que é importante a gente não deixar de falar que o livro da da Juana é um livro extremamente importante é um clássico da literatura antropológica relativo ao tema da religião afrodescendente no Brasil ela fala de Exu fala de Egum ela não está falando de Ifá exatamente mas é um livro polêmico por conta de alguns arranjos que ela compõe principalmente a discussão que se faz em torno da figura de Odudua a polêmica dessa ideia da cabaça da existência da composição Obatalá Odudua respectivamente como elementos masculino e feminino Odudua então como elemento feminino isso foi motivo de muitos problemas muitas questões de interpretação ela foi bastante criticada por conta dessa perspectiva ou seja ela tinha uma teoria na cabeça e colocou essa teoria para que os fatos se encaixassem na teoria e não o contrário muito criticada por isso não deixa de ser um livro de leitura obrigatória não deixa de ser muito importante e um livro que causou um choque choque de titães aqui a gente tem dois grandes expoentes da literatura da pesquisa sobre o Orixá saindo na pancada por conta desse livro que é a Dona Ruana e o Pierre Verger o Fatumbi que acusou ela exatamente de estar inventando uma religião exatamente por conta dessa visão mas assim eu mesmo durante muito tempo defendi essa visão do Verger hoje em dia tendo lido alguns autores de Yorubais antigos prévios à pesquisa dela que narram coisas similares eu já tenho uma outra visão e realmente acho que ela fez uma documentação interessante você encontrou inclusive uma citação que ela faz exatamente o mesmo livro que ela cita ali como justificativa para essa visão que ela está trazendo e a gente sabe e ainda no mesmo assunto da variedade das histórias da criação que essas diferentes histórias também são contadas em diferentes locais então assim para a gente poder dar aqui só um fecho nesse nosso início é lembrar que é isso a gente vai contar aqui uma das histórias da criação essa história ela tem aspectos muito importantes sobretudo da vida religiosa e aspectos do funcionamento do mundo segundo essa visão existem outras e elas não competem então assim a gente está produzindo significados aqui como a gente está contando a história as pessoas estão escutando e vão produzir significados são significados que são próprios de cada um e que é óbvio que tem pontos comuns visões comuns entre todos mas a gente não pode querer ter uma visão nem linear nem monolítica e nem continuada nem continuada as histórias elas não formam um todo em que você pode montar uma narrativa só exatamente aqui no Brasil grosso modo a gente tem essa história ela é muito conhecida muito por conta do livro de Dona Juana e a outra história que fala do mundo sendo criado por o Dudua que é uma história que envolve o Bacalá que também está narrada em Uduifá que está narrada se eu não me engano em Osameiji o grande Osá mas que a gente não vai pegar nela aqui agora ela traz outros aspectos e outros recortes que também são muito interessantes mas como essa narrativa esse verso de Oxeturá ele fala muito sobre a estrutura da religião e o relacionamento entre o mundo material o mundo espiritual e a importância da saúde nessa relação eu acho que ela abarca muito bem aquilo que a gente compreende com o nosso olhar aqui seria uma história da criação e Rodrigo só para para a gente poder começar eu queria dizer só mais uma coisa aliás mais duas essa história portanto ela pode ser encontrada a gente vai tentar contar essa história para depois a gente partir para uma tentativa também de análise dessa história mas ela pode ser encontrada portanto no livro Nos Nagoia e a Morte da professora Juana Elbaio dos Santos então a gente conta aqui mas por favor as pessoas interessadas deem uma olhada o livro está disponível em pdf na internet é acessível portanto a leitura agora nós podemos falar de maneira muito orgulhosa que a pessoa que foi o informante de dona Juana Elbaio a pessoa que contou essa história para Juana Elbaio nós tivemos o privilégio de conhecer Babá Fatogun que é Babá Fatogun esteve no Brasil Cláudio Ribeiro Falcão nosso irmão hospedou Babá Fatogun durante duas ou três semanas e nós estivemos com ele aprendemos bastante com ele exatamente nós tivemos o prazer o privilégio de ouvir algumas histórias não a xaturar para ser muito correto mas outras histórias ouvimos da boca do próprio Babá Fatogun vimos Babá Fatogun jogar vimos Babá Fatogun comer pimenta beber gin vimos Babá Fatogun atuando como Babalaô e ouvimos dele algumas coisas portanto aprendemos com ele bastante e essa história que todos podem ter acesso no livro da Juana foi contada por Babá Fatogun para ela então eu não posso deixar de dizer com orgulho com felicidade que nós podemos ter esse encontro com Babá Fatogun anos atrás vamos contar a história? vamos lá? vamos contar quem começa? bom em Cuba nós costumamos começar as histórias dizendo assim de Cifá de Cifá que as divindades foram em busca do oráculo para poder saber as previsões e as recomendações para a missão que haviam recebido de Olodomare de criar um mundo de criar um mundo material consultaram Cifá e aí é muito interessante porque o poema de Cifá e a gente vai poder ver isso aqui representado ele tem uma estrutura e ele sempre começa com a declaração do nome dos Babalaôs que fizeram a consulta e esse nome sempre é carregado de significados então eles deveriam de Cifá que eles deveriam consultar o porta-voz do culto de Cifá eles se chamavam a nuvem está pendurada por cima da terra os siris estão no rio e a marca do dedo requer hierossum hierossum é o pó que é utilizado para marcar os odus no tabuleiro de Cifá então esses três Babalaôs consultaram o Ifá para os quatrocentos irumolé e o molé a palavra irumolé tem uma tradução literal que não vem ao caso mas ela se refere às divindades como um todo então e consultaram o Ifá para Oxum que viria junto com as divindades para cumprir essa missão Oludomar escolheu entre os quatrocentos irumolé dezesseis para que se tornassem orixá ou seja dentre as divindades alguns deles viriam a terra criariam a terra e deixariam descendência na terra esse número ele se modifica né mas inicialmente são os dezesseis orixás principais e que são orixás preservados aqui no Brasil né Rogério sim então é recomendado a eles que chegando na terra que eles deveriam organizar o espaço para com que as divindades para com que o conhecimento de Oludomar pudesse se perpetuar na terra através da tradição então é orientado a eles que ao chegar aqui que eles devessem abrir clareiras na floresta quatro clareiras diferentes para cultuar para cultuar quatro aspectos diferentes das divindades eles deveriam abrir uma clareira para cultuar os ancestres egun os antepassados eles deveriam abrir uma clareira para cultuar ouro que é a divindade da justiça eles deveriam abrir uma clareira para cultuar as divindades irumalé os orixá e eles deveriam abrir uma clareira para o culto a Ifá quando eles organizam esse espaço dessa forma do que se trata essa orientação essa orientação fala dos diferentes campos ou das diferentes terras como a gente costuma dizer da tradição de Ifá e de orixá é uma tradição que se organiza a grosso modo no culto aos ancestres aos antepassados em que em muitas tradições em muitas casas se junta ao culto ao ouro da justiça porque o ouro está ligado à execução da justiça e não à sua deliberação necessariamente o espaço de orixá onde são cultuadas todas as divindades todos os orixás Oxum Exu Iemanjá Ogum Oxalá todos eles que a gente conhece e a clareira de Ifá que seria o Ibó Ifá o Ibó Ifá é um lugar extremamente importante no culto a Ifá porque tradicionalmente é o lugar onde acontecem as iniciações onde acontecem as grandes cerimônias mas na África ainda é assim ou seja se dá a preferência a fazer as cerimônias na mata na natureza ao invés de fazer dentro de casa como se consolidou nas tradições aqui nas Américas ou seja o candomblé forma um templo onde faz os ritos faz as iniciações em Cuba você tem a casa dos santeiros que cumpre um papel similar apesar de ter outros caracteres envolvidos e nesses lugares é comum você encontrar um lugar onde é cultuado dos ancestrais o lugar onde são cultuadas as divindades e nas casas em que não existe o culto a Ifá ainda assim quando o sacerdote coordenador da casa consulta o oráculo que é uma grande frequência existe um quarto do jogo aonde é feita a consulta não é e assim se organiza grosso modo a a disposição do espaço na religião de Orixá e aí Rodrigo as quatro as quatro clareiras foram abertas o Ibodu Ouro o Ibodu Paregum o Ibodu o Ibô Oxá e o Ibodu Ifá as quatro clareiras foram abertas para que o culto começasse o Lodumar instruiu os 16 Orixás que vieram à terra para que organizassem os cultos para que definissem como seriam os assentamentos como seriam os Ojubó que são os lugares de adoração geral como é que seriam feitas as oferendas então o processo de organização deste mundo é um processo de organização religioso né místico talvez e aí então os Orixás começam a preparar esse mundo para a adoração dos Orixás e dos Egum de Ouro de Fá começavam a fazer oferendas entregavam essas oferendas para o 17º personagem da história que era Oxum e entregavam as muitas oferendas se eles matassem carneiros se eles oferecessem galos se eles oferecessem galinhas se eles oferecessem quaisquer animais que oferecessem levavam esses animais para que Oxum os preparasse mas Oxum não era chamada para participar das cerimônias Oxum não era chamada para ter um papel de relevância no processo e por isso se ofendia muito e Oxum começou a usar segundo os versos de Babá Fatogun começou a usar de seu poder de Yami e começou a fazer com que as coisas começassem se tornar contrárias àquilo que fosse pedido então se a oferenda fosse para que alguém não morresse essa pessoa morreria se a oferenda fosse feita para que alguém tivesse filhos essa pessoa se tornaria infértil ou seja todas as coisas começam a correr em contrário por conta do aborrecimento causado a Oxum por não ter uma condição de destaque porque não participava dos processos como os outros 16 orixás vinham fazendo e então por conta disso Orumila percebendo o problema que se colocava resolve consultar Ifá e Ifá oferece a Orumila já nesse momento o Odú Oxetorá e Orumila observa Oxetorá por todos os lados por todas as possibilidades e conclui que um homem sábio deveria ter com o Olodomare deveria conversar com o Olodomare para falar desses problemas que vinham acontecendo na organização do mundo Orumila então vai ao encontro de Olodomare e quando chega lá Exu já estava lá contando para Olodomare tudo o que acontecia na terra dizendo que as coisas não funcionavam como deviam acontecer exatamente e Orumila chega aos pés de Olodomare e explica a ele o que eles estavam passando ou seja as coisas não estavam funcionando como deveriam funcionar como era previsto que elas funcionassem e Olodomare imediatamente pergunta a ele se eles estão envolvendo em todas as coisas que acontecem a 17ª deles que seria Oxum e ele diz que não que Oxum não só não estava envolvida nas cerimônias não recebia culto não recebia oferendas e era proibida de compartilhar da oferenda dada aos outros orixás ou seja ela não só não participava como ela não não comungava junto com os outros ela vivia uma situação de privação então assim não é pouca coisa que logo Oxum estava sendo submetida nesse início da terra e Orumela volta e explica aos orixás o que está acontecendo e eles imediatamente procuram Oxum e buscam se retratar e Oxum não deseja que eles se retratem então diz o caminho que Oxalá tentava agradar e ela não deixava e assim sucessivamente todos os orixás tentavam inserir ela e ela não permitia tentavam agradar ela e ela não se agradava e forma-se um impasse então assim se Oxum não está disposta a ceder e talvez esteja certa de não fazer isso porque passou por aquilo que não deveria ter passado aquilo que feria a recomendação de Olodomari eles sem ter o que fazer Oxum então produz uma solução ou antes uma solução um enigma não é? não deixa de ser um enigma então ela diz eu estou grávida se pela força e poder de vocês vocês conseguirem fazer com que essa criança nasça do sexo masculino então ela resolverá o problema do impasse formado caso nasça do sexo feminino o impasse permanece a terra se desfaz e Olodomari vai então ver o que ele vai fazer com todos os envolvidos nessa lambança nessa hora Oxum estava como vocês podem entender furiosa Oxum estava furiosa porque tinha sido deixada o tempo todo de lado desprestigiada e todos os orixás um a um vinham para ela pedindo por favor clemência nos ajude venha conosco Oxum irresoluta e essa como disse o Rodrigo essa proposta de enigma fazia portanto com que cada um dos orixás tivesse a obrigação eles deveriam oferecer a xé na barriga de Oxum para que nascesse dali um menino senão a criação estaria comprometida e foi assim que durante todos os dias da registração os 16 orixás colocavam a mão sobre o ventre de Yami Oxum e pediam para que eu fico pensando pediam desesperadamente para que dali nascesse o menino e colocaram suas mãos e deram a xé durante todos os dias de todo o período de gestação restante para que dali nascesse o menino e de fato após a gestação completa nasceu o menino e esse menino nasce um menino e esse menino esse menino que nasceu e que foi motivo de muita alegria foi batizado Axé Tuá Axé Tuá que quer dizer o axé retornou para nós ou seja esse menino passa a ser ali a representação encarnada do axé de todos os orixás e assim a coisa se apazigua as coisas começam a voltar ao normal ou seja as plantas voltam a nascer normalmente se o oráculo diz que uma mulher vai engravidar ela engravida e tem um filho ou seja todas as previsões que ocorrem ocorrem naturalmente ocorrem tal como esperado e a vida prospera na terra esse menino ele acompanha os 16 orixás que em última instância não é por que não dizer isso são pais dele sim acompanha eles em tudo que eles fazem e aprende a labuta e adquire títulos não é ele adquire o título de Akin Oshô não é valente feiticeiro o título de Oshô é um título similar ao título de Yami Oshô são é o aspecto masculino da energia de Agé e é muito interessante porque é são sacerdotes ligados ao culto à terra ligados ao orixá Ocô que é em última instância a terra o fruto da saúde entre os diferentes aspectos do mundo material entre o aspecto masculino o aspecto feminino ou seja é a correta medida entre todas as coisas que permite que a terra execute a sua função de dar frutos por isso essa ligação com o orixá e por isso essa paridade com o axé de Oxum eu vi ali que já perguntaram porque tinha que ser menino eu acho que na volta da live a gente pega esse assunto porque ele é interessante e Rodrigo também dizendo que Orumila fez a primeira cerimônia de apresentação da criança que deu início portanto à cerimônia do Icomo Jadê depois fez a cerimônia em que se dá o nome à criança o Ecentayê e depois também fez a cerimônia em que se revela o Odu da criança e o Odu dessa criança chamada desde o princípio Asetua o Odu Adivinha? ele era filho de Oxé Oturá ele é de Oxé-Turá ou seja um Odu considerado um dos Odu menores de Ifá um Zomon-Odu composto pelo Odu Oxé e o Odu Oturá logo não é um Odu-Megi mas é considerado como o décimo sétimo Odu por conta dessa história e aí tudo vai muito bem a vida prospera as consultas oraculares correm normalmente os Odus vêm à Terra nas consultas oraculares as divindades deixam de aparecer na narrativa em parte ou seja o que dá a entender de que o avanço da vida na Terra faz com que as divindades tendo cumprido o seu papel voltem para o mundo espiritual e fica aqui a religião a tradição religiosa assegurando a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual porém eis que porém porém eis que novamente em determinado momento surge um abalo na saúde do Aie vamos dizer assim as coisas começam a não sair conforme o esperado as plantações param de seguir o seu curso as mulheres deixam de engravidar as mulheres que estavam grávidas não dão a luz ou seja é instalada uma certa estagnação no Aie a dinâmica do Aie ou em outras palavras o movimento natural do Aie se estanca e aí aqueles que estavam aqui fazendo o caminho de comunicação com o Orum por que não porque são eles que trazem os recados na consulta oracular que são os Odus os 16 Odus os 16 Odus principais os Aba Odus se apresentam para ir às portas do mundo espiritual ou como fala no caminho as portas do palácio de Olodumária para implorar a Olodumária que mais uma vez interceda seja por sua sabedoria seja pelo seu axé para com que a vida possa voltar ao seu curso normal na terra e eles fizeram diga diga não, não fala termina e todos eles chegam ao chegar às portas do mundo espiritual encontram as portas fechadas e não conseguem acessar Olodumária para poder buscar a cura para o mundo eles fizeram um enorme ebó com vários animais em sacrifício eles serviram diversos animais para não dizer todos os animais que nós conhecemos que são comuns um pouquinho de cada coisa serem colocados em ebó todos eles estavam ali serviram também 16 garrafinhas de azeite de dendê pedaços de pano branco puro as folhas de fá um imenso ebó e Ediobê foi até as portas do Orum até as portas do palácio de Olodumária e as portas estavam fechadas no dia seguinte Oieco Oieco Meji foi entregar o ebó e também as portas estavam fechadas e no terceiro dia Iori no quarto dia Iodi no quinto Irosso e assim todos os 16 Oduabá estiveram às portas do palácio de Odumari e para todos eles as portas estavam fechadas então chamaram o 17º Oxeturá que deveria ser responsável por essa tarefa e Oxeturá resolveu ir à casa dos Babalaos para consultar Ipar Oxeturá foi à casa de dois Babalaos e novamente os nomes dos Babalaos são muito significativos são indicadores do que está acontecendo os dois Babalaos chamavam-se um o vendedor de azeite de Dendê o outro o comprador de azeite de Dendê e os dois dizem para que ele faça ebó e que ele respeite a fala de uma mulher velha que ele encontraria no caminho e assim Oxeturá fez Oxeturá levou o seu ebó o ebó tinha várias coisas tinha moeda e foi até o caminho e no caminho ele encontrou a velha e a velha disse eu ouvi falar do que vai acontecendo pelo mundo você está aqui porque vai até ao palácio de Olodomare sim sim eu vou você comeu a comida da terra hoje e Oxeturá disse sim então você não pode ir hoje às portas do palácio de Olodomare volte para casa e volte amanhã volte outro dia e assim Oxeturá fez Oxeturá voltou e disse para os 16 do outro abar não será hoje o dia que nós vamos resolver nossa situação e no dia seguinte ele voltou sem ter comido a comida da terra e então encontrou no meio do caminho o Exu eu queria contar esse pedacinho porque de toda essa história essa é a parte que eu mais gosto porque ele encontra o Exu velho e esquecido no meio do caminho é tão bonito essa imagem é tão bonita desculpe o comentário mas é tão bonita a imagem de Exu velho e esquecido no caminho e Oxeturá para para falar com o Exu e Exu se surpreende porque alguém vinha falar com ele novamente e ele disse para Exu o que queria fazer e Exu perguntou você comeu comida da terra e ele disse não então hoje nós vamos resolver isso então Oxeturá e Exu foram até as portas do palácio de Olodumar e Olodumar as portas do palácio de Olodumar e quando eles chegam estão abertas e Exu e Oxeturá entra se ajoelha perante Olodumar e narra as desventuras que estão acontecendo no mundo material e Olodumar diz a ele então que ele será como foi anunciado o portador da salvação do Aie e entrega a Oxeturá feixes de chuva para com que ele traga para a terra e Oxeturá volta e no caminho alguns dos feixes escapam de sua mão e desaba um temporal chove durante dias na terra e enquanto ele está fazendo a travessia de volta passa muito tempo e durante esse tempo chove muito de tal forma que quando ele chega de volta no Aie as plantas já começaram a dar frutos o quiabo já começou a florescer e a vida voltou a fluir no Aie e assim Oxeturá conseguiu salvar mais uma vez o mundo então é é muito interessante você pensar porque assim é a resposta dos dos porquês da história eles são dados pela história quando Oxeturá consulta e far em primeiro lugar ele consulta e far para saber como enfrentar o seu desafio e são recomendados são dados conselhos a ele e são dados são recomendados que ele faça coisas faça obras faça ebó para resolver a sua situação esse é o aspecto místico da coisa mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão da mulher da mulher velha diga posso só terminar uma coisa porque aí Oxeturá volta é recebido com festa só para terminar a história ele é recebido com festa pega um cavalo e coloca o Oxeturá no cavalo ele desfila cavalo e todos dizem você será o responsável por levar os nossos ebós também é isso tome Oxeturá tome o meu ebó leve o meu ebó e Oxeturá chama Exu e diz meu velho eu vou entregar para você o que me deram de presente Exu de novo surpreendido para mim sim é então desde esse momento Oxeturá entrega o ebó para Exu para que Exu cumpra a sua função de ser ele ebó de entregar o ebó aos pés de Lodomari o final dessa história é lindíssimo porque inclusive explica por que que quando os babalôs fazem ebó o primeiro duque se risca no tabuleiro é Oxeturá porque é Oxeturá que começa a comunicação então nós começamos a comunicação quando chamamos Oxeturá no tabuleiro porque é Oxeturá que chamará todo o resto que virar depois dele no tabuleiro então nós estamos invocando a força daquele que é capaz de invocar Exu que levará o ebó mais do que isso ele é capaz de restaurar com isso a harmonia das coisas exatamente então Oxeturá sobretudo se a gente for falar dele quanto o Odú ele é o Odú propiciatório por excelência ele é aquele que coloca as premissas no devido lugar se a gente quiser falar sobre o pensamento a premissa correta permite a conclusão correta Oxeturá coloca essas premissas porque no decorrer da história vocês percebem que a história ela se desenrola em dois atos vamos dizer assim exatamente um ato da criação do mundo e um ato da manutenção da vida no mundo isso é muito interessante da gente pensar o que faz desculpa Rodrigo desculpa fala não fala o que faz muitas vezes a gente pensar que são parecem duas histórias que compuseram uma só na verdade se a gente pensar a gente estava falando sobre isso né Rodrigo se a gente pensar do ponto de vista da prosa de uma narrativa em prosa realmente tem um momento ali depois que a situação com Oxum foi resolvida parece que houve uma ruptura e uma nova história está sendo contada parece um arranjo ali mas se a gente entender do ponto de vista do verso ou seja da poesia não há interrupção é uma história só contada em verso é muito interessante a gente perceber essa história em dois momentos digamos assim o momento em que Oxum é o grande personagem que causa que lhe é imposta uma situação e que causa um distúrbio e o outro momento da história em que Oxeturá e Exu são os grandes personagens a segunda parte da história essas duas partes compostas da mesma história contam uma grande história da criação da degradação do rearranjo e finalmente do restabelecimento da ordem desculpa Rodrigo fala não é é isso Oxeturá coloca as condições para que possam ser restauradas as harmonias das situações que ocorrem é muito interessante esses dois aspectos esses dois atos porque é como se um ato o primeiro ato fala da ação dos deuses sim o segundo ato fala da ação dos seres humanos fala das pessoas apesar de pessoas num tempo imemorial e é muito interessante porque ele algumas vezes ele fala ele chama os babalaúas que consultam e fala na história de babalaúas dos tempos imemoriais sim colocando essa história para a gente num tempo ancestral num tempo mítico mas que ainda assim no segundo ato fala narra das histórias daqueles que estão vivendo aqui e que em estando vivendo aqui tem formas de fazer as coisas para manutenção das boas condições ou da manutenção do axé axé aí como força vital como capacidade de realização porque é muito interessante a gente tende a pensar nessa noção de axé sincretizada com muitas ideias com muitas ideias mas axé significa poder de realização axé existem três grandes conceitos na tradição de Ifá axé que é capacidade de realização abá que é ancestralidade é tempo e I o A que é conduta axé é capacidade de realização ter axé significa ter a capacidade de realizar é realizar fazer coisas tomar a sua vida nas suas redes nas suas mãos e levar ela de encontro aos seus resultados sejam eles quais forem desejando sempre que todos façam os esforços para encontrar os melhores resultados possíveis mas é disso que se trata aquilo que fazemos para a manutenção da saúde no nosso mundo no nosso mundo e aí é muito interessante porque ele quando volta ao Babalaú quando o Cheturá vai ao Babalaú e o Babalaú diz a ele ajude a mulher velha tem dois personagens femininos que aparecem muito próximos a ele a mãe de Oxum a mãe de Cheturá que eu queria que o Rogério falasse um pouquinho sobre e a mulher velha a mãe de Oxum aparece na boca do Babalaú como o Eninaré aquela que foi apaziguada é isso Rogério? como é que é? exatamente aquela que foi apaziguada quando Oxum na primeira parte da história Oxum está furiosa danada e com razão porque ela foi desprestigiada ela foi deixada de lado ela não participou do grande consórcio da criação de todas as coisas feitas pelos outros 16 orixás e Oxum é a mãe de Oxeturá só que nessa ocasião Oxum e o próprio poema fala disso Oxum usa o seu poder de Yami sim porque Oxum é Xeuó de Yami Oxum é a senhora ela é a mandatária ela é a chefe da Yami ela é a líder da Yami então a condição dela nesse primeiro momento é de um personagem enfurecido é um personagem feminino enfurecido e que invoca o poder da Zagé da Yami de inverter a ordem das coisas porque se viu ofendida na segunda parte da história quando a mãe de Oxeturá que continua sendo Oxum é anunciada ela já é chamada de Eniraré é aquela que foi apaziguada o que é espetacular ou seja é quase como disséssemos viu a mãe de Oxeturá é Oxum mas agora já não está mais furiosa agora ela já foi atendida já foi apaziguada é o mesmo personagem só que num outro estado o estado de Oxum na segunda parte da história em que o personagem que vai ocupar o espaço de protagonista mais significativo é Oxeturá ao lado de Exu ela é Eninaré ela é aquela que foi apaziguada mas o outro perfil feminino que aparece nessa história é a da velha é a da velha e é muito interessante porque toda vez que a gente fala em Agéi que a gente fala em Yami a gente lembra da ancestralidade feminina a gente lembra da mulher velha e a mulher velha aqui aparece como alguém que precisa de ajuda e que ao receber a ajuda ajuda a restaurar a ordem no mundo então assim muita calma com Yami muita calma com Yami porque como eu falei a resposta do enigma está dentro da história os dois personagens que Oxeturá precisa mediar é a mulher velha e Exu e Ami e Exu estão no mesmo campo dentro da cosmovisão Yorubá que é o campo daqueles que asseguram o caminho aqueles que vigiam o caminho meu padrinho diz sempre Exu é o policial de Deus é o eterno policial ou seja ele está sempre olhando e assegurando que as coisas sejam feitas tais como elas devam ser feitas quando ele percebe que algo sai da linha ele próprio impede o andamento da coisa e a Mi tem um aspecto muito mais enfurecido tem um rigor muito maior e por vezes não precisa de critérios mas ela é uma força mantenedora da ordem também e é alguém e é um aspecto da natureza que talvez a gente possa dizer que inclusive por conta desse Odul dessa história narrada aqui todo ser humano deve ter muita atenção e muita cautela cautela no sentido de cuidado no sentido de ter boa atitude para porque não se quer encontrar o aspecto agé de Oxum e aí aquela coisa que a gente fala sempre da cosmovisão e Yorubá que diz que as coisas são em relação elas são em relação toda vez que Oxum manifesta o seu aspecto agé é ruim para mim se eu sou vivo eu estou aqui no mundo material é sinal de problemas é motivo de apaziguamento seja homem seja mulher seja criança seja velho seja grupo seja indivíduo não há um relativismo no sentido de dizer assim ah não mas de repente o aspecto agé de Oxum pode ser bom para mim falou não aí eu vou recomendar assistir a nossa live sobre o Edu do ano porque o tiro que mata o meu vizinho também me mata a fúria que mata o meu igual me mata também então ele fala que ele fala que quando o mundo está no segundo ato ele está em pleno desequilíbrio porque os dois agentes da ordem Oxum e a mim estão fora do lugar estão fora do lugar o trabalho de Oxum é colocar as coisas em seu devido lugar por isso é um Edu de mediação é um Edu de equilibrar as coisas para que a partir de então as coisas possam ir para o caminho de estar melhor Rodrigo a gente teve que contar a história de Oxeturá que é muito rica ela tem muitos detalhes e muitas possibilidades de interpretação e a gente pegou um bom tempo para contar essa história de Oxeturá e dividiu essa história quer dizer faz uma leitura em que a história se divide em dois momentos porque de fato as coisas elas precisam ter uma narrativa de criação com os dezesseis Orixá onde Oxum é o principal personagem e aí para quando as coisas estão em ordem e aí as coisas entram novamente em desordem com uma grande seca que ocorre e aí o personagem chave se torna Oxeturá e Exu a gente podia pensar que na primeira parte da história a criação estava ocorrendo o processo os deuses estavam trabalhando para que a criação ocorresse no mundo Oxum que é o personagem feminino Oxum ela é que está desprezada ela que está colocada alijada ela que está colocada de lado então é Oxum que é o personagem feminino que portanto é o personagem capaz de gerar vida que para tudo então a criação ela não pode seguir adiante quando o personagem feminino disse não não vai adiante porque trata-se da criação então com o personagem feminino quando o personagem feminino diz não haverá criação não haverá criação isso é lembra a grande chave da primeira fase só para aventar umas pontas aqui lembra que o Rogério falou de Oyeko Meiji a escuridão antes de todas as coisas então a escuridão é feminina é disso que se trata é disso que se trata a potência é um atributo feminino a potência é um atributo feminino por isso Ifá diz que o feminino em si tende ao zero o masculino tende ao um o masculino se anula por falta de conteúdo e o feminino se anula porque tende ao zero é da interação entre eles que é possível a dinamicidade das coisas o que e aí entra a segunda parte da história porque na segunda parte da história parou de chover e quando parou de chover a criação tal como tinha ocorrido e na primeira parte ocorreu com sucesso ela começou a se desfazer a criação começou a ser corrompida depauperada e desgastar porque Exu estava lá esquecido no canto porque a velha estava lá no canto ou seja os dois elementos dinâmicos que podem fazer com que as coisas no mundo produzam ação e efeitos elas estavam desativadas então coube ao Oxeturá ativar a velha coube ao Oxeturá ativar o velho o Exu e aí as coisas voltam a ter dinamismo portanto o mundo volta a ter sentido e a prosperar graças a ação de Oxeturá que atua junto aos elementos dinâmicos do mundo é fantástica essa história fantástica essa história e repara que Oxeturá o personagem de Oxeturá ele traz os elementos dessas duas figuras ou seja ele é o filho de Oxum ele é mais do que o filho ele é o representante de Oxum porque ela bota ele no papel de representar ela para resolver o problema do Ayê e depois ele assume a insígnia de Exu sendo junto com ele aquele que leva os ebós então Oxeturá ele é multifacetado por isso é interessante pegar ele como uma história de origem porque ele enquanto personagem ele traz essa noção de equilíbrio que tem que haver para a manutenção da vida na terra fazer aqui só um ponto aqui para não deixar dúvidas que quando a gente fala em feminino e masculino nós não estamos falando sobre homem e mulher só para deixar claro a gente está falando de energia a gente está falando de criação do mundo só para a gente não ter os recortes errados porque a gente pode falar sobre homem e mulher na tradição de Fá na tradição de Orixá e não tem problema nenhum nisso é só para a gente saber direitinho do que a gente está tratando mas não se trata disso quando falamos não se trata disso e quando eu falo do feminino o zero o masculino o um eu estou falando da grafia dos odus eu não estou falando em sentido de majorar um e diminuir o outro muito pelo contrário mas aí Rodrigo você separou alguma coisa aí? eu separei tem uma pergunta da Andréa que eu achei interessante que eu acho que já dialoga um pouquinho com essa questão de por que que a criança tinha que nascer homem? por que tinha que ser um menino que nasce ali? Andréa olha eu tenho visões sobre a coisa isso não tem uma isso não está nos conhecimentos científicos da coisa são percepções interpretações que a gente faz a partir da leitura eu entendo a questão do menino por conta do equilíbrio Oxum ao dar a luz a uma menina ela reforça o aspecto feminino e não favorece ao equilíbrio que seria necessário para a continuidade da dinâmica do mundo eu entendo dessa forma eu também entendo da mesma forma Rodrigo eu acho que a geração de um menino e não de uma menina é exatamente nesse sentido de criar condições para o dinamismo e para criar o diferente então assim se há o feminino representado por Oxum que haja então o elemento masculino representado por meu filho então a proposta de haver sucessão ela me parece ser a mais razoável para a interpretação desse desejo de Oxum de trazer um menino à vida e não uma menina agora é bom a gente falar que o poder é da mulher o poder é do feminino e da mulher então agora estamos falando sim das duas coisas para quem está entrando agora o Rodrigo recomeçou ressaltando o fato de termos falado do feminino e do masculino e não termos falado portanto da mulher e do homem mas agora a gente pode falar o poder é feminino e da mulher porque a mulher é capaz de produzir uma geração de vida que o homem não faz a mulher é capaz de trazer consigo a possibilidade de gerar nova vida e tanto quanto nós possamos entender o que a mulher gera é uma parcela de Orixá e uma parcela de Odu ela gera um louvorim no mundo então essa potência da mulher ela é extraordinária portanto o poder é o feminino na verdade sendo o poder feminino o masculino vem como elemento de equilíbrio em cima daquilo que o Rodrigo falou portanto então sendo o poder do feminino e da mulher a presença do filho como um menino é no sentido de buscar o equilíbrio o equilíbrio da força que nesse caso é quase o super-homem do Gilberto Gil entendeu porque ele é é brincadeira mas não é não é é o super-homem do Gilberto Gil porque ele apesar de ser um homem ele é o representante ele é o herdeiro do poder feminino e isso é uma figura belíssima para falar de equilíbrio e a gente pode falar do oposto também ou seja da menina representante do poder masculino isso é o próprio retrato do equilíbrio da mesma forma com que a Antônia perguntou se fossem meninos e se fossem gêmeos menina e menino aí já seria uma outra coisa não é porque aí os gêmeos nesse formato que você pergunta tá ligado aí beijos não é eles fazem o equilíbrio em si tá aí é um circuito fechado tá é um outro contexto nesse caso encorreria no mesmo problema que a gente está falando aqui se a gente fosse fazer especulações sobre a história e de qualquer maneira a história contada como nós contamos é como se conta em Oxeturá essa é a tradição que nós encontramos em Oxeturá e ela é contada dessa forma porque ela tem o sentido de criar não só o equilíbrio mas o equilíbrio dinâmico ou seja é algo que está agora em equilíbrio e estará em desequilíbrio em breve exato isso na vida exato se trata desse tipo de relação em que as coisas estão bem não estão bem e assim tocamos nossas vidas em momento algum a gente visa nenhum tipo de perenidade a perenidade é algo estranho ao AI eu costumo falar a propriedade do AI é ser abrasivo abrasivo ele gasta ele desgasta a gente por ser o local do movimento por ser o local da dinâmica ou seja nada aqui está parado e se não está parado significa que está numa trajetória que teve um começo e vai ter que ter um fim e no final das contas é dessa dinâmica que se trata tudo é visando a saúde dessa dinâmica que nós falamos de IFAD como um atributo de cuidado o trabalho de IFAD em larga escala é restituir esse equilíbrio ou equilíbrio na vida das pessoas ou no mundo das pessoas e pegando uma carona que o Rogério falou que eu acho belíssimo toda mulher é capaz de dar a luz a mundos isso é fantástico fantástico mas é disso é como dar saúde ao nosso mundo como é que a gente enxerga como é que nós devemos compreender o nosso mundo porque você pensa só como o Rogério falou toda criança que nasce está ligada a um orixá e representa uma manifestação de um odu isso é muito forte isso é muito grande o que significa dizer que por exemplo existem pessoas que tem por ser o odu de vida Oxeturá e que possivelmente vão ter no decorrer da sua vida a busca por um equilíbrio porque o equilíbrio pode não ser o mesmo para todo mundo mas a busca de um equilíbrio que favoreça a preservação e a multiplicidade da sua vida esse é o movimento que a gente sempre frisa e dizer que olha essa história ela serve para falar para alguém sim exato todas as histórias de Fá elas no final de contas contam nossas histórias na medida em que vamos aos pés de Orúmida buscar por auxílio a gente precisa de resolver uma questão a gente precisa entender um processo então Orúmida vai nos criar condições para melhor inteligência dessas questões e isso através de narrativas como essa de Oxeturá então Oxeturá não é em última instância em primeira instância Oxeturá como todos os outros Odus e todas as outras histórias Oxeturá serve se presta é um instrumento de ajuste aprimoramento de conserto para que a gente possa viver melhor essa vida essa história de Oxeturá servirá a todos os homô do Oxeturá e todos aqueles que jogando em Fá Oxeturá se manifesta na consulta oracular essa história sempre poderá ser recontada e adaptada a cada uma das pessoas que procurem por ajuda mas não significa que só nesse contexto ela pode ser usada como a gente está fazendo aqui ou seja eu imagino que cada pessoa que está assistindo escutando a gente falar esteja pensando coisas elucubrando ideias a partir disso daí seja em nível filosófico em nível metafísico seja no contexto de sua própria vida e serve ajuda muito muito porque essas histórias elas contém isso que a gente chama de sabedoria de Orumilá elas materializam elas permitem que a gente lide com essa sabedoria que é uma sabedoria divina independente do contexto histórico antropológico que a gente possa falar ela forma com que ela é lidada por nós a gente pode dizer ela é divina e ela apoia a gente nas nossas escolhas ela apoia a gente na nossa atitude ela ajuda essa história e toda a história ajuda a impulsionar o nosso axé ou seja a nossa capacidade de realização para que possamos ajustar a nossa conduta e tenhamos assim e possamos com isso conquistar tempo e experiência o suficiente para podermos ser considerados anciãos possamos ser considerados como experts em alguma coisa como pessoas cuja a experiência de vida faz com que ela se torne valorosa esse é o tripé da tradição é o tripé da tradição é para isso é para conseguir alinhar esses aspectos que a gente estuda e que a gente gosta de falar e que a gente gosta de tratar desses conteúdos em diferentes formatos porque você vê a gente está aqui há uma hora e pouquinho falando sobre essa história mas esse exato caminho esse exato poema ele é objeto de estudo nosso há pelo menos uns 19 anos com certeza pelo menos uns 19 anos que a gente se debruça e hoje à tarde quando estávamos eu e o Rogério conversando sobre isso a gente ainda trouxe aspecto novo de dizer assim cara olha o que eu percebi aqui o que eu entendi você percebe ele estava falando você viu o nome que Oxum aparece na segunda consulta cara porque isso aqui tem um significado importante porque é importante esse equilíbrio ela passou pela jornada ela vivenciou a coisa ela conseguiu ela conseguiu lidar com a má atitude dos outros e transformar isso em harmonia na terra então ela é aquela que se apazigou gente isso foi hoje às 4 horas da tarde então assim enquanto produção de sentido essas histórias são muito ricas o conhecimento de Ifá para além da questão religiosa a questão religiosa é muito importante mas para além da questão religiosa como autoconhecimento como busca de si próprio de autoreflexão elas são muito importantes muito importantes sobretudo porque hoje a gente vive um momento né Rogério que talvez a gente nunca tenha precisado tanto de ter capacidade de ressignificação sim não é é o autoconhecimento para a ressignificação para a gente poder cada vez mais entender melhor o contexto que a gente está vivendo e produzir significados que sejam bons para a gente bons no sentido de impulsionar a nossa capacidade de realização de mediar a nossa conduta e de nos conduzir a idade avançada sim esse é o jogo para a gente poder continuar contando histórias né é é muito interessante isso que você falou Rodrigo a gente está passando para uma época em que a gente se vê obrigado a gente se vê diante da necessidade de repensar a vida da gente agora repensar a vida da gente em breve né pensar em novas histórias e é claro que a o uso de Ifá com suas histórias com o conhecimento que possui tem uma capacidade sempre renovada de ajudar de orientar a gente o tempo todo né uma das habilidades do Babalau é a coisa que nós sempre falamos né Rodrigo uma das habilidades do Babalau é conhecer o máximo de histórias possível e a outra habilidade do Babalau é tentar interpretar o máximo possível as histórias que conhece então é aquilo que Ioribobi é um que tem um provérbio maravilhoso que diz aquele que estuda e fa e não pensa é erra muito mas aquele que pensa Ifá e não estuda erra muito mais então a gente precisa estudar Ifá e a gente precisa pensar se debruçar em Ifá ou seja usar Ifá como instrumento de pensamento que é diferente né pegar essas histórias bom isso aqui eu uso pra que? isso aqui é pau pra minha canoa pau pra minha canoa é uma expressão que o Rodrigo sempre gosta de usar isso aqui é pau pra minha canoa aonde é que é isso aqui que eu corto isso vai encaixar aonde na minha canoa porque vai encaixar vai encaixar vai encaixar é a nossa capacidade que deve ser exercitada no decorrer da nossa vida de nos tornarmos mais elaborados mais complexos e pra isso a gente precisa buscar coisas a gente precisa buscar conhecimento a gente precisa se interessar e se dedicar as coisas e muitas vezes só pra gente pegar um gancho da nossa última live e muitas vezes sem a preocupação de ficar fazendo ligações com outros elementos que a gente tenha então isso quer dizer que então lá no outro quer dizer que então lá na Ásia tem o outro tá tudo bem ok pode até haver paralelismos nas coisas mas o mergulho em si e naquilo que a gente absorve no decorrer da nossa vida aquilo que a gente consegue absorver do que a gente busca é importantíssimo é importantíssimo a saída é por dentro sempre ela nunca é por fora ela nunca é por fora quando os nossos sentidos se esgotam a gente não se joga fora a gente produz novos sentidos novos significados novos símbolos pra nós e continuamos a caminhar porque o desafio é a manutenção na vida no AIE no AIE ou seja no meu mundo eu preciso manter o meu mundo vivo eu preciso de um jeito no que eu tenho com isso é e o meu mundo ele é o planeta ele é tudo isso que a era moderna trouxe pra gente essa capacidade de visão que a gente tem hoje de comunicação ele é tudo isso mas é tudo isso desde pouco tempo atrás em que a gente passou a ter acesso a essas coisas mas ele desde sempre o mundo é isso que que eu tenho dentro de mim e que eu enxergo perante os meus olhos e isso do Rogério é diferente do meu que é o diferente da outra pessoa ali e o trabalho é a gente conseguir colocar esse relacionamento saudável pra todo mundo pra todas as pessoas que buscam porque também quem não busca a gente não tem muito como como fazer a gente ajuda quem tá caminhando mas assim só pra aqui mais uma perguntinha que a Dina fez uma pergunta que a Dina que tá sempre com a gente aqui se tem equivalente de achaturar nos búzios tá Dina assim olha só no Brasil se joga búzios de muitas formas diferentes muitas formas diferentes tá então assim só pra fazer o recorte da resposta que eu posso te dar tá o búzio é uma das formas de consulta oracular a Ifá tá é uma forma ligada ao culto de orixá tá que representa a capacidade de orixá em determinados momentos falar tá em momentos muito importantes momentos chave na vida da pessoa que eu preciso eu e momentos chave da minha vida eu fui ao Emanjá que era o meu orixá e através dos búzios ela pôde me falar a visão dela e me ajudar com seus conselhos e recomendações tá dentro desse contexto tá o jogo de búzios dentro do contexto de Ifá Oxiaturá é um dos odus possíveis de surgir ali tá mas como existem muitas formas de consultar búzios aqui aqui não é o nosso papel nem elencar elas ou seja eu não tenho nem conhecimento pra poder falar e acho muito ruim falar da casa dos outros te digo tá no jogo de búzios com da cultura de Ifá Oxiaturá é um dos odus que aparece pode aparecer também tá e só pra bom não quero me alongar muito é isso o Rodrigo disse isso de tal maneira que a resposta é sim e não a gente pode dizer que sim na medida em que existe uma forma de consulta oracular a gente pode até falar né Rodrigo do zobá que cumprem com função religiosa ligada ao culto de orixá em Cuba em que a tradição da consulta oracular com o Meridilogun com os 16 búzios supõe a presença de Ifá e portanto lá os tratados do zobá tem a referência ao zodu e Ifá e portanto Oxiaturá está presente isso apesar de terem uma literatura própria ou seja as histórias são contadas com detalhes diferentes ou seja existe uma personalização vamos dizer assim do conheço de Ifá uma síntese acho que talvez seja melhor essa palavra uma síntese que é operacionalizada no jogo de búzios e aqui no Brasil um dos impactos possíveis que Ifá vem ocasionando desde pelo menos os anos 90 é o impacto no jogo de búzios e isso vem por conta dos babalaôs e dos babalaôs cubanos em particular e de origem cubana matriz cubana no Brasil em particular no Rio de Janeiro e também aí muito de forma muito pouco comum muito pouco frequente com o Abash cubanos que vem pra cá existe nesse sentido pouca relação entre os cuidadores de orixá de lá e de cá mas com relação a Ifá o impacto já ocorreu ele já é um dado e existem hoje muitos babalorixás tem muitas ialorixás que pretendem ter uma formação melhor com o Odú e Ifá para usarem suas consultas oraculares o conjunto de conhecimentos de Ifá adaptado para o Meridilogun isso vem acontecer é um dos impactos da presença de Ifá no Brasil recentemente isso só pra explicar pra quem não conhece a terminologia que o Rogério usou Obá Oriate que ele falou Obá Obá Oriate é um cargo que existe em Cuba que é exatamente a consagração da pessoa para a operação do oráculo de Búzios ou seja uma posição de muito estudo e lá é tradicional é comum na verdade não sei se é tradicional mas é comum que sejam especialistas ou seja do momento que você vai fazer alguma situação em que você precisa que aconteça um jogo você chama o especialista um pouco na linha do que a gente viu aqui no Candomblé com o seu Agenor com os grandes olhadores que tinham aqui é coisa muito similar só que em Cuba isso materializa com o cargo e com todo um corpo de conhecimento e eles também orientam e ensinam os sateiros e sateiras são muitos deles são sacerdotes muito capacitados mas tem um foco específico na consulta oracular tá é muito interessante Rodrigo Rogério já estamos sete e acho que é isso é isso muito bom falar do Chaturá muito bom falar dessas coisas muito bom muito bom eu queria Rodrigo agradecer as pessoas que vêm nos assistindo as pessoas que estão agora ouvindo a gente muito obrigado as pessoas que certamente vão nos ouvir depois porque algumas alguns conhecidos nossos dizem que assistem depois dessas nossas conversas em outras situações outros momentos então a todos que estão nos ouvindo agora ao vivo ou aqueles que vão nos ouvir depois muito obrigado muito obrigado é muito bom estar com vocês Rodrigo e eu estamos muito felizes muito estamos fazendo esse trabalho porque estamos juntos sempre estamos em contato com babalôs amigos queridos porque estamos em contato com pessoas queridas a gente acaba falando com muita gente que coisa estranha um momento como esse que nós estamos confinados em casa estamos falando com tanta gente e nos abrindo para tanta gente eu estou muito feliz com isso muito obrigado muito bom é muito bom mesmo é agradecer muito ao pessoal que está acompanhando a gente aqui está sendo muito gratificante fazer essas lives está sendo um prazer muito grande a gente está podendo estar estudando bastante pegando temas que às vezes no cotidiano a gente acaba ficando ficando de lado mas assim agradecer muito a presença de todo mundo e lembrar que o Ibaxé ele tem um canal no Youtube onde a gente já tem vários vídeos vamos fazer mais ou seja ele não está parado porque nesse nesse período a gente está dando dando preferência aqui ao Instagram por uma questão de facilidade mesmo até para operar mas eu mesmo estou estudando o Youtube aprendendo como é que funciona aquele negócio dali a gente está pensando em fazer algumas coisinhas por lá também fica de olho ainda temos as leituras que fazemos de alguns desses textos que nós mencionamos aqui exatamente bastante coisa e a gente vai tentar daqui para frente sempre que a gente falar de um autor falar de um livro colocar na referência do vídeo para o pessoal poder também buscar conhecer e tudo mais eu já vou fazer isso com esse da Dona Ruana beleza gente então um abraço tudo de muito bom sábado estamos de volta aí gente Ibaxé 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 Ibaxé